Então meninas, nesse vídeo aqui eu vou contar, vou aproveitar pra gravar já Se vocês escutarem uns barulhos assim, meu marido tá jogando no quarto, jogando CS E aí de vez em quando ele vai dar uns gritos, tá? Mas normal, então já sabem que é ele Bom, nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês como eu descobri que eu estava grávida E o que eu fiz no ciclo que eu engravidei Assim, não esperem muita coisa, porque eu não estava tentando engravidar Mas também não estava me prevenindo para que essa gravidez acontecesse Eu até estava planejando colocar um Dio de cobre Porque eu não posso tomar mais hormônios, né? Devido ao meu problema de hipotiroidismo Então eu não posso tomar anticoncepcional e nem colocar aquele Dio que tem um hormônio Então já estava planejando ir viajar E quando eu voltasse eu iria colocar o Dio de cobre Só que não deu tempo Então eu não vou falar que Ah, foi um susto Porque eu não estava me prevenindo Então eu sabia que isso poderia acontecer Eu só não imaginava que isso fosse possível, né gente? Porque depois de tanto tempo você tentando engravidar E depois de tantos negativos Você já acaba que nem espera que vai acontecer tão rápido Ainda mais porque, assim Se você já me acompanha aqui no canal Você deve saber que em dezembro de 2016 eu sofri um aborto E infelizmente, né? Eu perdi essa gestação Mas Deus sabe de todas as coisas E quatro meses após esse aborto É, acho que foi no terceiro ciclo após esse aborto Eu já engravidei novamente E eu não esperava Embora eu soubesse que isso poderia acontecer, né? Porque eu não estava me prevenindo Mas eu não esperava que fosse assim tão rápido E eu não estava planejando Nem tentando Falando, fazendo Olha, eu vou tomar isso, eu vou tomar aquilo Eu vou fazer tabelinha Não, não estava Mas eu estava, sim, tomando uma medicação Porque vocês já devem estar careca de saber Que eu tenho problema com acne Eu tenho síndrome dos ovários policísticos Então, assim, após o meu Após a minha perda, né? Em dezembro Eu passei pela médica E ela me receitou novamente a metformina Eu estava tomando glifagem Porque a minha pele ficou muito ruim E tomando glifagem A minha pele ficava mais ou menos ok Porque dava uma equilibrada ali na insulina Então eu estava tomando glifagem E como eu tinha sobrado Do ano passado Da outra gravidez Tinha sobrado os comprimidos de ácido fórico O DTNFOL Que tem até vídeo desse ácido fórico Aqui no canal Eu já postei o vídeo Dizendo que ele é muito bom E eu tinha um frasquinho cheio ainda Porque eu tinha acabado de comprar E eu falei Ah, vou continuar tomando, né? Porque não vou jogar o negócio fora E a vitamina Faz mal nenhuma à saúde Então eu estava tomando o ácido fórico O DTNFOL Porque eu tinha aqui em casa E estava tomando a metformina Todas as noites Para poder equilibrar meus níveis de insulina E ajudar a controlar a minha acne Eu não estava tomando a metformina Para tentar ovular Ou para tentar engravidar Não Embora essa medicação Ela ajude bastante A quem tem síndrome dos ovários policísticos E está tentando engravidar Mas não era esse o meu intuito, tá? Tanto que eu estava pensando Em colocar o Dio de cobre Porque eu realmente tinha tirado da minha cabeça Essa ideia de ser mãe Após a minha última perda Eu me desanimei Falei Ah, não quero mais Deixa quieto Não é pra ser Bola pra frente Vou colocar o Dio Quem sabe daqui a alguns anos Eu mude de ideia Mas Deus me surpreendeu, gente Porque a minha última perda Eu continuei tomando a metformina E o ácido fólico, né? E três ciclos depois Eu engravidei Nesse mês que eu engravidei O meu marido saiu de férias, tá? Então ele saiu de férias Ficou mais tempo em casa E aí vocês sabem como é que é, né? A gente acaba namorando bastante E Eu, como eu não estava me prevenindo Acabou que Aconteceu Só que, gente Eu não imaginava Por quê? Porque eu tinha uma viagem Marcada pra Natal Né? Então eu fui viajar pra Natal E a minha menstruação Era pra descer lá na viagem Eu fiquei bem triste Porque eu falei Caramba, ninguém merece, né? E viajar pra Natal E Vou ficar menstruada Logo lá na viagem Vou praia Vou querer fazer passeio de bugue Vou fazer mergulho O que eu vou fazer? E aí eu pesquisei até Sobre o coletor menstrual Cheguei a comprar Um coletor menstrual Comprei no Mercado Livre Conversei com uma amiga minha Ela falou assim Lívia, leva também OB Então eu enchi minha bolsa de OB Enchi minha bolsa de absorvente E fui condenada Do coletor menstrual Então Minha menstruação Era pra descer Lá na viagem Só Gente Quando a gente tá lá na viagem A gente tá curtindo Todo dia Eu ia com esses absorventes E o coletor menstrual na bolsa Porque eu ficava com medo De estar na praia E a menstruação descer E a menstruação descia Foi passando os dias E eu nem fui me ligando Porque a gente tava viajando Eu não tava pensando Nossa, tô atrasada Nossa, não Só tava lá Os absorventes na minha bolsa Pra quando eu precisasse Mas eu tava curtindo muito Fazendo muitos passeios Adorando o local Então eu nem tava Preocupada com isso Só gente Aconteceu uma coisa Engraçada Vocês vão me contar Aqui nos comentários Se já aconteceu isso Com o marido de vocês Meu marido começou A vomitar Ele teve uns dois dias Que ele ficou vomitando Lá na Nos passeios E aí eu ainda pensei Nossa É alguma coisa Que ele comeu Que ele não tá acostumado A comer E até um Guia turístico Brincou com ele Falou Hum Vai saber se sua mulher Não tá grávida E aí eu falei Nossa Será que tem alguma coisa A ver Aí depois eu fiquei Soube de alguns relatos De que quando a mulher É gravida O marido fica enjoado Não sei se isso tem a ver Mas eu só sei que O meu marido Ele enjoou mesmo Dois dias lá na viagem E eu nada Eu não enjoei Então eu fui Foi passando os dias A viagem acabou Passei oito dias em Natal E aí Quando foi no último dia Fiz passeio de book Fiz passeio de quadriciclo Fiz mergulho Fiz tudo Que vocês podem imaginar Bebi caipirinha Na praia Fiquei no sol Torrando no sol Fiz tudo que não podia Gente Quando foi no último dia É Eu fui Arrumar a mala Pra ir embora E aí eu vi Aqueles trezentos Albes e coletor menstrual Que eu tinha levado E eu falei Meu Minha menstruação Não desceu E aí eu comentei Com o meu marido Ele falou É verdade Você trouxe esse monte de coisa E sua menstruação Não desceu Aí será que você tá grávida? Eu falei Ah Nem tira isso da cabeça Não né Como das outras vezes Não estava Não estou agora Ainda falei Para com isso menino Já tem até médico Marcado Pra conversar A respeito do Do dil Que eu já tinha até Agendado Minha ginecologista Pra conversar A respeito do dil de cobre Cada que aquilo Eu já comecei a ficar com medo Devido as coisas Que eu tinha feito na viagem Eu falei Meu Deus E se aconteceu? Eu andei de buga Andei de quadriciclo Eu bebi caipirinha Eu fiquei no sol Meu Deus E agora? E se eu realmente estiver grávida? E aí o que eu fiz? A gente veio embora Pegamos o avião Quando chegou aqui em São Paulo No aeroporto de Congonhas Meu marido falou Tem farmácia aí Quando a gente chegar lá Quando a gente descer do avião Você vai passar na farmácia Vai comprar o teste Vai fazer Eu falei Mas aqui no aeroporto Eu vou fazer um teste de gravidez? Ele falou Vai fazer Vai fazer o teste de gravidez Porque Até ele ficou curioso E eu já estava apreensiva Eu falei Meu Deus Se der positivo Com esse tanto de coisa Que eu fiz essa semana Isso não vai dar certo Eu já comecei a ficar com medo E aí eu comprei o teste Gente Numa farmácia Que tem dentro do aeroporto E fiz o teste de gravidez No banheiro do aeroporto Enquanto o Alex Foi comprar as passagens De ônibus Pra gente vir Pra casa Gente Na hora que eu fiz o teste Na hora eu vi Que subiu as duas listrinhas Eu não sei Se eu vou conseguir Colocar uma foto Do teste aqui Se eu conseguir Porque eu acho Que essa foto Tá no meu celular Gente Eu não sei mexer com isso Passar a foto do celular Pro meu computador Vocês acreditam nisso? Não sei Tecnologia zero aqui Não sei Sou péssima com essas coisas Mas se eu conseguir Postar a foto Vou postar aqui E aí deu positivo E eu saí do banheiro chorando E tinha uma senhora Limpando o banheiro Ela falou Que foi filha Tá passando mal? Eu não Eu com o teste na mão Não É porque eu Eu acho que eu tô grávida E ela Não Mas não tá chorando Você tá bem? Eu falei Tô E saí do banheiro Assim desnorteada Eu falei E agora? Como que eu vou fazer? Descobrir que eu tô grávida Depois dessa viagem? E antes que vocês falem Nossa É tão fácil Fazer um filho na viagem Porque na viagem Você tá descontraída Não gente Eu já fui viajar Eu já estava grávida Tá? Antes que vocês Comentem isso Que Ah porque engravidar na viagem É fácil Não Eu não engravidei na viagem Eu já fui viajar grávida E não sabia que estava grávida E o Alex Com as passagens na mão E eu com um teste na mão Vindo no meio do aeroporto Aí ele E aí? Qual foi o resultado? E eu Meu positivo Eu tô grávida Aí a gente se abraçou Eu chorei O Alex não chorou não Mas me abraçou Ficou bem feliz Aí tiramos foto do teste Né? E foi assim gente Que eu descobri Que eu estava grávida Voltando de uma viagem Fazendo um teste de gravidez No aeroporto Tá? Foi assim que eu peguei Meu positivo E Outro fato curioso É que Eu não fiz beta HCG Não fiz Então eu fiz esse teste Somente esse teste Eu nem me conheci direito Por quê gente? Porque se fosse em outra época Eu teria feito esse teste Eu teria feito mais uns 20, 30 testes Pra confirmar E pra ver se a linha ia ficar mais escura Pra ver se a linha ia subir Eu já teria ido no outro dia Fazer um beta HCG Mas não Eu fiquei bem tranquila E aí eu fiz o teste A gente ficou bem quietinho Em casa Não contamos pra ninguém Né? Até porque eu só fui contar A única pessoa que ficou sabendo Assim Bem de início mesmo Foi minha mãe Porque eu não consigo esconder nada Da minha mãe Minha mãe percebe Assim Na minha cara Quando eu tenho Quando eu preciso falar alguma coisa Quando tá acontecendo alguma coisa comigo Então eu não consigo esconder nada Da minha mãe Mas tirando minha mãe As outras pessoas da família Só ficaram sabendo mesmo Após É Quando eu estava já de quase 4 meses De gestação Então eu fiz esse teste De gravidez E não fiz mais teste nenhum E eu esperei Pra fazer A primeira Ultrassom E eu fiz a primeira Ultrassom Gente Após 15 dias Que eu fiz o meu teste De gravidez Vocês acreditam nisso? Mas isso daí É papo pra outro vídeo E aí nesse outro vídeo Eu vou contar pra vocês Como foi a minha primeira Ultrassom E aí também Vou fazer o vídeo Dos sintomas Né? De gravidez Quais foram os meus Primeiros sintomas De gravidez Nos meus primeiros 3 meses de gravidez Porque Foram sintomas Bem diferentes Tá? Não foram assim Sintomas Tão comuns Não Mas isso aí Vai ficar Pra um próximo vídeo Esse vídeo Era só pra contar mesmo Pra matar a curiosidade De vocês De como eu descobri Que estava grávida Então foi dessa forma Bem maluca Bem louca Mas É isso meninas Assistam o próximo vídeo Que aí vocês vão ficar sabendo Qual foram os meus sintomas Nos primeiros 3 meses de gestação Tá? Beijos E até a próxima Fiquem com Deus